Olá gente, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser para atualizar este meu canteiro, que houve uma seguidora minha que me pediu para atualizar. Raquelis, eu depois deixo na tela do vídeo, Santana, deixo o nome direitinho, para eu mostrar como é que o canteiro está a desenvolver. Eu vou tratar por Raquel, porque é Raquelis, é assim o nome um pouco complicado, e eu depois deixo aí, então vou tratar por Raquel Santana. Estão a desenvolver muito bem, graças a Deus. Esta aqui, como pode ver, está a dar hastes florais. Aqui está cheia de filhotes, um filho enorme. Aqui outro filhote, filhote que já são uns super filhos. Esta aqui também está a dar haste floral. Quem me segue desde o início sabe que eu sou fã de colocar as suculentas no chão, no solo, porque acho que elas desenvolvem mais. Esta aqui também está cheia de filhotes. Aqui a minha forma de... Tomei a arborzinha, com as minhas pérolas, também estão lindíssimas. Aqui tenho então a minha rosinha, que continua sempre em flores, está sempre a florir. Aqui tenho um sédão. Aqui tenho a minha freddy ives, está aqui com um bocadinho de terra. Agora nós estamos aqui na maré de... Não é terra, é lixo. Agora estamos aqui na maré da encilagem do milho. E é... Bem, muito... Muito lixo no ar. Aqui tenho este cenésio azul. Aqui tenho uma crássula, capitel campo frio. Aqui tenho aloé. Aqui tenho a minha encilagem do milho. 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 Ela foi muito afetada pelo granizo no inverno. E então agora esta recuperou. Ficou mesmo muito, muito afetada. Isto agora é tudo folhinhas novas que deu. E está cheia de filhotes. Aqui tem mais uma crássula, aqui tem uma gastéria, tem esta enquevéria, quem vir no vídeo anterior, ela é bem mais pequenina, também desenvolveu muito bem. Aqui umas folhinhas para limpar, temos que andar sempre a limpar. Aqui tenho a minha mandala, está maravilhosa, aqui tem mais dois filhinhos da mandala, aquele ali e este aqui. Aqui tenho esta calanchó, um aloe, um aónio. Este penso que é um crapo de ovéria. Aqui tenho uma mudinha de um aónio kiwi. Aqui tenho outro aónio. É um dos aónios que se dá muito bem cá em casa. Aqui tenho o aónio castelo de Paivai. Outro aónio kiwi. Tenho um é apanhar o sol da manhã, está com as cores mais rosadas. Aqui tenho o aónio limón, também era um filhinho muito pequenino e agora está uma planta bem grande. Aqui tenho esta minha calanchó, o orelha de elefante, também estava num vaso bem pequena. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o link do vídeo anterior, quando eu fiz o canteiro e agora quando as plantas cresceram. Esta calanchó continua em flor, esta calanchó verde, também é uma calanchó que cresce bastante, mas ajuda a compor muito bem os canteiros. Aqui tenho outra calanchó, também estava num vaso e eu resolvi colocá-la aqui no chão. Esta calanchó, por norma, dá uns pauzinhos e na ponta desses pauzinhos dá um filhote de calanchó. Mas eu estou aqui a ver e está aqui a nascer um. E penso que ele está muito bem, que está a desenvolver muito bem. Aqui tenho a minha amiga, olha, chato, crê, brincadeira, não há, ela não dá sossego a quem anda no jardim. Pois não, agora diz lá, diz lá. Dá-me, 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 ó. Quer que a tire, mas primeiro faz-se difícil. É meu, é meu, é meu. Vai lá, maluca, vai lá. Pronto, cheiei isto aqui assim, Raquelis, Santana, espero que tenha gostado então de ver a atualização do meu canteiro. Penso que está bem bonito, esperando para ver depois no inverno como é que ele vai desenvolver. Mas aparentemente ele está super bem. E aproveitando que estou aqui para vos mostrar as minhas, as aléias que estão a começar a florir. O forte dela, agora, da floração dela é agora vindo o outono, o inverno, tem uma coloração muito bonita. Eu adoro esta cor de rosa. E agora vou-vos mostrar aqui uma planta que o canal Plantas com Manu, aqui dá um pouquinho de sol, vamos ver se dá para focarem. O canal Plantas com Manu, ou Manu com tudo. Eu partilhei um gladilo que tinha aqui e a Manu perguntou-me que planta era que achou bonita. Manu, a planta é esta, é um aónio, agora dá aqui o sol, mas ele é um aónio bem bonito. Eu vou focar ali, talvez não dê tanto sol, para ver se a Manu consegue ver melhor. É este aónio, Manu, da qual é um aónio que eu gosto muito cá no meu jardim. Eu estava a mostrar então o tal gladilo e a Manu não conseguiu visualizar bem que tipo de planta era. Então está aqui para você ver, Manu, o gladilo saía daqui, então é esta a planta. E por aqui está tudo razoavelmente bem. E é este o vídeo de hoje. Queria agradecer a todas as pessoas que visualizam os meus vídeos, que não canso de agradecer, porque estou grata mesmo, porque o meu canal tem subido mesmo muito bem. O meu muito obrigada. E queria mandar beijinhos. Olhem-me esta flor aqui pousada no chão. Elas estão mesmo a ficar lindas, lindas. A azaleia é uma das plantas que eu adoro. E queria mandar beijos para uma seguidora minha, que me pediu para mandar beijinhos para ela, que é a Vilma Oliveira. Beijinhos, Vilma. Obrigada pelo seu carinho. E quero mandar também um abraço para a Cleusa Oliveira, que ela pediu para lhe mandar um abraço. É do Brasil. Obrigada a todos que estão comigo. E espero que tenham gostado deste vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Beijinho.